Mais ouça o CX, hein? E é putaria pa' ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Quando quer porradeiro de leve Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Vai tomar, toma, toma, toma Toma porradeiro de leve E é putaria pa' ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve É isso, repertório novo do Tio Caga, vida Mais ouça o CX, hein? Ó, a rocha do La Tereza E é pra bater no paredão E é putaria pa' ela E é putaria pa' ela E o jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Toma barretada do top Quando quer porradeiro de leve Toma, toma, toma Toma barretada do top Toma, porradeiro de leve Toma a retada do tom, quando quer porradeiro que leve Toma a retada do tom, quando quer porradeiro A gente pode fazer a caó Esta é nossa, é de quem quiser Não, não, prefira esta aqui ó Se liga Chutei um balde porra, separei de novo Tá chegando o ano novo, vou em busca de um balde novo Chutei um balde porra, separei de novo Tá chegando o ano novo, vou em busca de um balde novo E o ano virou, suas amigas chegam, vou tacar nessas minas cavalonas É pau, 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 pau Pau na rapita, descansa, cavalona É pau, 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 pau Pau na rapita, descansa, cavalona É pau, 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 pau Pau na rapita, de cês cavalão, né? Pau, pau, pau Pau na rapita, de cês cavalão, né? Pau, 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 pau Pau na rapita, de cês cavalão E com véu, de gombeu, de gom, de gombeu Vai vem cavalgando pro Papai Noel Então vai vem cavalgando pro Papai Noel Então vai vem cavalgando pro Papai Noel Delícia, bona cavalgada Toda arrepiada Me deixou de onde se tá Não tapo no meu bumbum Batendo na minha cara Não tapo no meu bumbum Batendo na minha rabada Não tapo no meu bumbum Toda carvogada Toda arrepiada Me deixou de onde se tá Não tapo no meu bumbum Batendo na minha cara Não tapo no meu bumbum Batendo na minha rabada Não tapo no meu bumbum Tá valendo! Feliz Natal, rapaziada! Feliz Ano Novo! E se a torrua do cara sempre é sua, hoje a fé é nossa, é de quem quiser viver Chutei um balde, porra! Separei de novo, tá chegando o ano novo, vou em busca de um balde novo Chutei um balde, porra! Separei de novo, tá chegando o ano novo, vou em busca de um balde novo E o ano virou, sua amiga chegou, vou tacar essa vira Cavalona Pau, 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 pau na rabita, desce que é Valone, pau, 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 pau Pau na rabita, desce que é Valone, pau, 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 pau na rabita, desce que é Valone, pau, 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 pau Cavogando, Papai Noel Então vem vem cavogando, Papai Noel Que delícia, vou na cavogada Tô na arrepiada, me deixo toda excitada Não tapo no meu bumbum, batendo na minha cara Não tapo no meu bumbum, batendo na minha rabada Não tapo no meu bumbum, vou na cavogada Toda arrepiada, me deixo toda excitada Não tapo no meu bumbum, batendo na minha rabada Toda arrepiada, me deixo toda excitada Não tapo no meu bumbum, batendo na minha rabada Não tapo no meu bumbum, batendo na minha rabada Onde a festa é sua, hoje a festa é nossa E quem quiser, quem quiser, quem quiser A festa é sua, hoje a festa é nossa E quem quiser, quem quiser Tá valendo? Que é isso, Lepião? Mais um sucesso Mais um sucesso Mais um sucesso Música Marcelo L-Piento Vai lá caixamento novinha, vai lá caixamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Isso é a turma do cangaceno mocho Aí, canga beat na produção, é outra barata Puta que pariu menina, tu me deixa galudão Talvez por voque voque, por favor preste atenção Vai lá caixamento novinha, vai lá caixamento novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Tá valendo? Badlyzinho! Nós brisa sem fazer alarme A tropa do canga só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Chequei nós, aqui nós vou tá com vontade Então vamo! Ai, 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 que me na pevesa Vou botar tudo na checa Ai, 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 que me na pevesa Vou botar tudo na checa Ela tirou para a checa, vou botar na boca Ela tirou para a checa, vou botar na checa Ela tirou para a checa, vou botar na boca Ai, que me na sepeca Ela tirou para a checa, vou botar na boca Ela tirou para a boca, vou botar na checa Manda não, manda não, vence A rocha dona Tereza, mais um sucesso Eita, tá valendo? Bota no paletão aí meu filho Eita, tá valendo? Nós brisa sem fazer alarme A tropa do canga só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Já que nós bota com vontade Então vamo! Ai, 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 que mina perversa Vamo tá tudo na checa Ai, 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 que mina perversa Vamo tá tudo na checa Uma... Ela tira o pall da checa É, ela tira o pall da checa Ela tira o pall da checa Tá tudo na checa Ai, que mina ser pego Ela tira o pall da checa Ai, manda não, manda não, vence A rocha, dona Tereza, faz nosso sexo, hein? Eita, tá valendo? Bota no paletão aí, meu filho Você já sabe qual é o meu filho Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso que é marginal Passar o shopping da tua pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Eu prefiro um chá que é pra relaxar Te deixa louco Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louco Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louco Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixa louco Eu gosto quando você fica louco Eu gosto quando você fica louco Eu gosto quando você fica louco Fica sonhado Fica toda solta Não faz assim Não faz assim é pra tirar a roupa Quer vir por cima e comanda E por mim E por mim não tem por que parar E por mim tem que continuar Se é o que cê quer fazer Então faça Tem que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faça coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque e água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso e guia marinal Passa o shopping, tá do a pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Sucesso! Ué? Tô trabalhando? Tô trabalhando? Tô trabalhando? Tô trabalhando? Terminei com a minha mina E ela tava errada Vou pra putaria Que eu quero é carrozado Sou cachorro sudo Ninguém pode me prender Vou pra putaria Pra esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedido Que é minha saia, só que eu tô lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedido Que é minha saia, só que eu tô lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedido Eu tô fudendo de segura do meu Mais ouço, gente, hein? Alô, dona Tereza, ó! Vixe a turma do encangacelo Repetulo atualizado, moço E é pra bater no paledão Tão bom, terminei com a minha vida E ela tava errado Vou pra putaria, eu quero é carrozado Sou cachorro santo, ninguém pode me prender Vou pra putaria, pra esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedido Que é minha saia, só que eu tô lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedido Que é minha saia, só que eu tô lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Ele é lindo, muito lindo Ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo Ele é lindo de toda riqueza O menino de vovô vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar vovô O menino de vó vai deixar vovó, o menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Tá banhando? Mais ossos de ex, hein? Eu não tenho Lívia, turma, que é o caselo, vamos pôs Pode avisar que você está de volta, viu? Repertora atualizada, entendeu? Passei de nave, ela me viu Na rua da água, porta no fuzil Me cama no beco, que tô distante Me satisfaz, na onda do cante Tipo Hollywood Mexeu com o bonde, toma, a noite toda toma Toma, 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 Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me cama no beco, tô distante Me satisfaz, na onda do cante Tipo Hollywood Contra a vida bem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Contra a vida bem por cima e na xeréca Tipo Hollywood Mexeu com o bode, toma A noite toda toma, toma Eu tipo o Pony, toma a noite toda, toma, toma Se conta a lavina vem pro cima e na xereca toma Se conta a lavina vem pro cima e na xereca toma Everybody's looking for something Something that won't use you Something that won't use you Senta, dois, três. Some of them want to be up in the blue. Some of them want to be up in the blue. Oh, tá valendo? Mais um sucesso, hein? Oh, quero na tereza. Deixa tomar no cagação. Bota no paletóio, bicho. No iPhone, no suporte, ela avistou. Bisou no cabelinho do menor. Passou cinco minutos, ele arrastou. Mexeu com os pitbull é um papo só. Toma descendo, não tá dentro, só a valde. Pode vir na vinheta, acabou, cê tá, não para. Chega de tensão, tu quer fazer, te nele é braque. Se você deixar, eu vou te dar uma vacina. Filma, filma, senta e costa, tu fica de quatro. Não bota, bota, papo reto. Caiu no meu papim. Ai, o bagulho flui. Nós bota, bota tudo nela. Bota, solta, bota tudo nela. Caiu no meu papim. Ai, o bagulho flui. Aí, pega&a. Ai, o bagulho flui. Aí, pega&a. E se a tomar do pangacê Alô Dona Tereja Iphone no suporte ela avistou Brisou no cabelinho do menor Passou 5 minuto ele arrastou Mexeu com os pitbull é um papo só E se a tomar descendo não tá dentro da salvaude Pode vir na vinheta, acabou, cê tá não para A gente é de tensão, tu quer fazer a tenebraque Se você deixar, eu vou te dar uma vacina Filma, filma, senta e costa Tu fica de quarto, não bota, bota Papo reto, menino, vou te fazer papo reto Caiu do meu papi Aí bagulho flui Nós bota, bota tudo nela Bota, bota tudo nela Caiu do meu papi Aí bagulho flui Nós bota, bota tudo nela Bota, solta, bota tudo nela Vai lá Aí, joga a pinte na pãe do sol É outra parada, entendeu? Oi, 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 oi Oi, 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 oi Hoje a mira tá seteira, na adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe E penino reais porque Meu piru tá sniper E penino reais novinha Meu piru tá sniper E penino reais porque Meu piru que hoje a mira tá seteira Vai ser ratatatatá E penabunda, e penabunda E penabunda que eu vou atirar E penabunda, e penabunda E penabunda que eu vou atirar E penabunda, e penabunda E penabunda que eu vou atirar Hoje a mira tá seteira Na adianta se esquivar Na frente do paredão novinha E penabunda que eu vou atirar E penabunda, e penabunda E penabunda que eu vou atirar E penabunda, e penabunda que eu vou atirar Oh! Tá valendo? Mais 11, esse é quem? E penabunda, e penabunda, e penabunda E penabunda, e penabunda E penabunda, e penabunda que eu vou atirar E penabunda, e penabunda que eu vou atirar Eu vou atirar No contexto da putaria O canguinha vai mandar Contexto da putaria O canguinha vai mandar Hoje a mira tá seteira Não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe Impinino reais porque, meu thìu ta sign Rocket Impinino reais porque, meu filho Que hoje a mira ta seteira, vai ser ratatandy Empina bunda, empina bunda, empina bunda que eu vou atirar Empina bunda, empina bunda, empina bunda que eu vou macetar Epina bunda, empina bunda, empina bunda que eu vou atirar Hoje a pirata se terá, tadinha da se esquivar Na frente do paredão na minha E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou macetar E pina a bunda, e pina a bunda E pina a bunda que eu vou atirar E pina a bunda, e pina a bunda 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rapaz, isso não é um prefeito não, isso é um pai. O cara mandou um evento raro só pros seus eleitores. Eu amo essa investidão. Já ganhou, tan tan tan. Já ganhou, tan tan tan. Já ganhou, tan tan tan. Lindo, pesão, bonito e gostosão. Lindo, pesão, bonito e gostosão. Obrigado, meu prefeito, por me fazer presenciar isso. Já ganhou, tan tan tan. Lindo, pesão, bonito e gostosão. Rapaz, isso não é um prefeito não, isso é um pai O cara mandou um evento raro só pros seus eleitores Eu amo essa gestão Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Lindo, pesão, bonito e gostosão Obrigado meu prefeito por me fazer presenciar isso Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Lindo, pesão, bonito e gostosão 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 Estou em um red light Quando eu olhei, eu vejo você Maybe it was just right Maybe overthinking, I just can't tell A moment that I saw your eyes I knew that I fell in love with you Baby, I could touch the sky forever, always When it's just us two No reason to turn the lights out on me Out of breath When you walk in so lowly This season Made rainy days of heartache Holding on to make the change But still it always feels the same Let's live it up Yeah, let's live it up Let's live it up And so it seems that Let's live it up Yeah, let's live it up Let's live it up And so it seems that Stuck in a red light When I look on over I see you Maybe it was just right Maybe overthinking, I just can't tell A moment that I saw your eyes I knew that I fell in love with you Baby, I could touch the sky forever, always When it's just us two No reason to turn the lights out on me Out of breath When you walk in so lowly This season Made rainy days of heartache Holding on to make the change But still it always feels the same Let's live it up Yeah, let's live it up Let's live it up And so it seems that Let's live it up Yeah, let's live it up Let's live it up And so it seems that Let's live it up Let's live it up Yeah, let's live it up Love Let's live it up Let's live it up Yeah, let's live it up A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL